Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre o conhecimento, as definições sobre conhecimento e as tipologias que estão associadas ao conhecimento que vai contribuir ao nosso processo de pesquisa, a disciplina de métodos e técnicos de pesquisa. Então se a gente observar, no dia a dia, o tempo todo, nós estamos envolto a um conjunto de versos de conhecimentos. Sejam esses conhecimentos populares, sejam de ordem ou de natureza científica, filosófica, religiosa, a nossa vida, o nosso meio, a nossa atmosfera, ela nos traz um conjunto ininterrupto de conhecimento. Vamos a um exemplo bem simples. O filho chega em casa e fala para a mãe, ô mãe, me dá um Dorflex porque eu estou com dor de cabeça. Então quando o filho pede um Dorflex, o Dorflex é um objeto, é um fato do conhecimento científico. A mãe falou, filho, por que você não toma o chá da avó, que é muito bom para dor de cabeça? Então vejam que no mesmo instante nós temos um conhecimento popular, um conhecimento geracional que a pessoa não questiona se ele é válido ou não é válido e implementa. A mãe disse, olha, eu também posso fazer uma oração para Nossa Senhora das Dores que ajuda a parte da dor de cabeça. Então veja, entramos aí numa dimensão de conhecimento teológico, conhecimento religioso. Então a natureza do conhecimento é diversa, mas o nosso objetivo é entender esse conjunto de conhecimentos para chegar no conhecimento científico. Então a parte do conhecimento, nós podemos trazer um conceito que eu tirei do dicionário português OAS, que é o ato ou a atividade de conhecer realizado por meio da razão ou da experiência. ato ou efeito de aprender intelectualmente, de perceber um fato ou uma verdade, cognição, percepção. Então a nossa relação com o dia a dia, com os acontecimentos, com o ambiente, com as pessoas, permite que nós capte, que nós façamos a interação por meio das várias esferas de conhecimento. Bom, quais são as tipologias de conhecimentos? Então nós temos quatro categorias, quatro tipos diferentes de conhecimento. O primeiro deles é o conhecimento popular ou senso comum. O outro tipo é o religioso ou teológico. O filosófico e o último, o científico. Bom, o que seria o conhecimento popular? Então o conhecimento popular é aquele conhecimento que a gente tem no dia a dia. É a experiência, a convivência, as coisas que são repassadas de geração para geração. Então, por exemplo, coisas que a gente convive em termos de conhecimento popular. São, por exemplo, as receitas de chás, as mandingas populares, as crenças e um monte de aspectos que advêm do dia a dia. E muitas vezes, muitas práticas, elas provêm de geração para geração. As pessoas fazem, acreditam, têm como verdadeiro, mas nunca se questionam nem se é válido, nem se é verdade, nem porquê, nem como a coisa é feita. Então, há um grande conjunto de conhecimentos do nosso convívio que é de origem do senso comum. Outro conjunto de conhecimento é o conhecimento religioso, ou alguns autores classificam como conhecimento teológico. Então, a crença religiosa, o conhecimento religioso, ela é dada com uma verdade indiscutível. Primeiro, porque ela não é testável. Então, Deus existe, então não temos como testar se Deus existe. Já começa por uma definição abstrata, que é a fé, que é uma definição filosófica, mas é uma realidade, é um conjunto de elementos válidos que estão intrínsecos nas sociedades. A gente vê guerras, mortes, crimes por conta de conflitos religiosos. E, muitas vezes, o que o pessoal acaba colocando em termos é a incapacidade, a intolerância religiosa. Quer dizer, eu tenho a minha verdade, eu não concordo com a tua verdade, mas como não há como provar isso daí, você tem esse conflito. Então, é um segundo grupo de conhecimento. Ele está muito intrínseco na sociedade. E a ciência não se mete nesse conhecimento, porque ele não faz parte, ele não instrumentaliza um processo científico. Um terceiro grupo de conhecimento que nós temos é o conhecimento filosófico. Então, como o próprio nome diz, o conhecimento filosófico surgiu das discussões filosóficas sobre a maneira que se iniciou na Grécia. Então, o conhecimento filosófico, ele traz percepções, ele traz conceitos que são, de certa maneira, aceitos pelas pessoas, pela sociedade. Por exemplo, um conceito de felicidade. Então, se eu falo, se eu digo, olha, hoje estou feliz, ou as pessoas são felizes ou não são felizes. Então, eu posso até questionar como você mede a quantidade de felicidade. Mas, o conceito que significa ser feliz é uma dimensão abstrata, é um entendimento filosófico. E aí tem várias expressões nesse contexto filosófico. O que sou, para onde vou, por que eu existo, o que é a tristeza, qual a diferença entre felicidade e alegria. Então, são denominações, são concepções abstratas que a sociedade aceita. Ela é dada por verdadeira, porque você, o sentimento de alegria é um sentimento reconhecido e aceito pela sociedade e independe de uma conceituação mais para cá, para lá, mas o contexto subjetivo do significado, ele já é aceito. E o último tipo de conhecimento que é de nosso interesse é o conhecimento científico. Então, Santo Tomás de Aquino dizia, olha, questiona tudo, tudo é questionável. Recentemente, havia ali até na televisão uma campanha, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, o conhecimento científico, ele é um conhecimento que tem quatro elementos fundamentais. O primeiro deles é a objetividade, a definição, o aspecto que eu quero comprovar, ele precisa ser recortado, precisa ser objetivo. Ele precisa estar dentro de um contexto sistematizado, metodológico. Ele precisa ser comprovado e validado. Então, o conhecimento científico, ele só é válido após percorrer um conjunto de regras, um conjunto de métodos, um conjunto de mecanismos. Então, no contexto da ciência, no contexto da pesquisa, o processo como um todo, o resultado desse processo, para que seja do domínio científico, ele precisa estar organizado, ele precisa estar delineado num esquema que a conclusão, ela te permita uma validade temporária ou uma validade que esteja associada, que seja decorrente daquele teu objetivo, daquele teu recorte, daquele teu conjunto particular de estudo e verificação que você fez. Então, no contexto de conhecimento e tipologias de conhecimento, essa é a abordagem, que é a primeira abordagem que nós temos no processo de pesquisa, no processo de ciência. Legenda Adriana Zanotto